E a partir da próxima segunda-feira, ônibus e táxis que circulam pela Avenida Getúlio Vargas em Cuiabá terão uma faixa exclusiva, como já ocorre na Isaac Povos. Como Cuiabá optou pelo VLT em vez da canaleta exclusiva para ônibus no chamado BRT, a Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano tenta adequar o trânsito da capital com a faixa exclusiva para ônibus e táxis. Depois de implantar a faixa na Avenida Isaac Povos, a SMTU pretende implantar o sistema que agiliza o trânsito na Avenida Getúlio Vargas. De acordo com o secretário, a pista passará a ser usada já na próxima segunda-feira. Assim como foi na Isaac Povos, a Getúlio Vargas vai ser a mesma. A primeira semana orientativa, na segunda punitiva. Placas de sinalização já foram instaladas ao longo da avenida e o restante da sinalização deve ser concluído até a noite de domingo. O secretário confirmou ainda que as Avenidas Fernando Corrêa e a do CPA devem ser as próximas a receber a faixa exclusiva. Nós temos estudos na Fernando Corrêa, na Avenida do CPA, mesmo com a obra, nós temos que priorizar o transporte coletivo e na 13 de junho também estamos estudando.